A prefeitura do município de Rolim de Moura fez aquisição de mais duas caminhonetes para atender a área da saúde. Estamos aqui com o prefeito Luiz Ademichocchi. Prefeito, para quais setores que serão destinadas essas duas caminhonetes? Olha, as duas caminhonetes são destinadas para as critérias de saúde. Uma para o hospital municipal e a outra para o SER, centro de reabilitação de Rolim de Moura. O que que acontece? Essas caminhonetes foram adquiridas com a sobra das licitações nossas. Olha bem gente, eu falei hoje cedo na reunião com os secretários, parabenizei eles pela competência que foram na compra dos nossos equipamentos aí no passado. E durante esses últimos cinco anos, economizamos mais de cinco milhões de reais. E agora estamos comprando veículos para atender as unidades, estamos comprando equipamentos novos, aparelhos de ar-condicionado, enfim. Estamos modernizando os nossos postos de saúde, o nosso hospital. E essas caminhonetes, olha, caminhonetes zero quilômetros, de primeiríssima qualidade, para atender o nosso cidadão, para atender o cidadão que precisa de uma emergência, um atendimento urgente. São caminhonetes rápidas, caminhonetes novas, com segurança. São caminhonetes novas. Obrigado.